Galera, lembrando que o YouTube agora tem um novo método de divulgar os vídeos pros inscritos. Você precisa ser um inscrito participativo pro YouTube tá te divulgando. Então, por favor, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho e comentar alguma coisa relacionada ao vídeo, beleza? E hoje também eu vou postar vídeo às 6 horas da tarde, então quem puder tá vendo aí ia ser muito maneiro, ok? Então é isso aí, não esquece de fazer tudo que eu falei, vai ser bem importante mesmo, é nóis, bora pro vídeo e... Falou! E aí, galera, beleza? Eu sou o Fake e... Mano, você já tá aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje é pra trazer um vídeo com essa textura troll aqui, que é a textura do pato. Mano, what the fuck, velho? Que textura nada a ver, tá ligado? E, mano, essa textura aqui é no mesmo esquema daquela textura troll lá, tem que sair clicando pra ver o que vai vestir. E é o seguinte, ó, como você pode ver aqui, ó, tô com minha espada de pato, ó. Caraca, mano, essa textura aqui é doideira. É o seguinte, essa textura aqui é uma textura que eu vi lá no canal do TPL, que é um gringo que grava Skywars, grava uns desafios e tal. Se vocês quiserem ir lá no canal dele, ia ser bem maneiro. É... É bem da hora o canal dele. E ele fez o desafio dessa textura aqui, velho. Então eu tô gravando e vamos ver se eu vou conseguir ganhar. Beleza, eu joguei um cara lá pra longe. Mano, não vai ter como, vou ter que baixar o volume, peraí. Aí, acho que agora tá um pouco menos de barulho, velho. Não. Vocês escutaram isso, o bichinho comendo, velho? Que isso, velho, ó. Mano, WTF, é muito aleatório isso, velho. É só pato, tudo vira um pato na vida. Um mundo de patos. Vem aqui, meu chapa. Não. Vai dar aquele knockback. Ai, travei no bloco. Eu tô travando no bloco. Ó, o arco de pato. Ó, já dei. Já dei aquele. Só vem. Só vem que eu tô com a espadinha de pato, rapaz. Ninguém me ganha com a espadinha de pato, não. Mano, tá os dois contra mim, praticamente. Flechada, flechada de pato. Tudo de pato aqui, mano. Meu Deus. Ih, um já morreu. Dá-lhe flechada. Mano, tem que tomar cuidado, velho. O problema é que eu não sei o que tem aqui no inventário que é bom, tá ligado? Tipo, ó, ovo. Ovo não é bom, mas é útil, tá ligado? Mano, WTF. Eu vou pra cima? Só vem, só vem, fião. Não. Matei. Ganhei? Nossa, ganhei com a textura de pato, de primeira, moleque. Eu sou muito bom nesse desafio, mano. Ó. Mano, WTF. Beleza, já tô aqui então na próxima partida. Vamos ver aqui, a gente arruma aqui. Eu tô com os kits tudo errado, velho. Mas eu não vou conseguir trocar de kit com essa textura. E eu não vou tirar essa textura, tá ligado? Eu quero jogar só com essa textura agora, moleque. Vai ser a minha textura preferida aí. Vou mostrar lá nos vídeos de textura. Mentira. Porque, né, ninguém vai querer baixar uma textura aí de pato. Ou vão, né? Só pra zoar. É, lembrando de vocês gravarem desafios e me mandarem lá no meu Twitter ou no meu Instagram. Ah, você é muito esperto, mas eu tenho meu pato voador, rapaz. Ai. Não. Nossa, mano. Nossa. O que aconteceu, velho? Eu vou ter que trocar de kit. Pera, eu vou pro lobby. Vou vir aqui no lobby, aqui no lobby eu troco. Meu Deus, que barulho desgraçado. Ih, vamos lá. Agora acho que vai dar boa, moleque. Não tem como dar errado agora. Ó, tem um pato. Ó, tô achando um pato. Um pato 3D, mano. Que doideira. Ó a asinha do pato aqui. Mano, what the fuck, velho? Essa textura é muito doideira. Beleza, agora já tô com os kits certos. Vamos ver se a gente consegue. O que que é isso aqui? Ah, isso aqui é teia, vara, foguete, deixa assim e bola de neve. Beleza, eu tenho que ficar olhando o que que é cada coisa. Porque senão não vai ter, entendeu? Isso aqui é um arco. Tá, cadê o outro baú? Cadê o outro? Cadê? Aqui, boa. Aí, peguei uma diamond sword e alguma coisa aqui que é encantada. Regeneration, meu Deus. Pera, snowball. Pera, daqui posso jogar pra cima, pode jogar pra cima. Comida. Ah, water bucket, iron, né? Aqui, nossa, tô até que bem, hein? Arco, ovo, regen, diamond helmet, chest plate. Beleza, tô equipadaço. Eu demorei 3 anos pra ver se eu tava equipado. Só o funk dos patos, ó. Dá pra fazer um funk com esses patos aqui, moleque. Não tá nem entendendo. Vamos subir aqui na lateralidade, ó. E só vamos pra cima do cara ali. Como que vai? Ele fala mó lento. Ah, meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu não consegui ver nada, velho. Galera, o problema dessa textura é, tipo, é só o fogo, velho. Eu morri por causa do fogo. Mano, eu não teria morrido se não fosse o fogo, velho. É sério. Eu não consegui enxergar nada, velho. Ai, mano, tá complicado aqui, hein? Tá complicado. Opa, abrir crafting table. Beleza, seu fico. Vamos pegar aqui só as paradas que importam. Iron pickaxe não importa. Uau, achei velocidade. Boa, moleque. Ovo, arco, não. Então tá tudo de armadura, tá aqui. Beleza, iron, beleza. Iron boots, diamond mount. Caraca, até que eu tô bem, vai. Não tô muito ruim, não. Aqui foguete. Veste tudo que tem pra vestir aí, meu fio. E vamos. Snowball, vou pegar, sei lá, só pra pegar mesmo. E só vai. Os caras ali tão um contra o outro. E caiu os dois. Tá bom, um contra o outro e os dois caíram. Faz o menor sentido. Regen. Beleza, tô com duas poções de Regen, é isso? Não, uma de velocidade, moleque. Vai tirando. Mano, se eu ganhar essa daqui, velho. A outra eu ganhei porque eu tava com sorte, mano. Nem sei o que aconteceu e eu ganhei. Essa daqui acho que vai ser diferenciada. Deixa eu ver o que tem essa merda aqui. Ah, tem nada, velho. Achei que dava que knockback, por isso que eu ficava batendo com essa bosta aqui. Mas afinal não dá nada. Desce aí. Só os patos ali embaixo. Tem um ali, dois. Cadê os outros? Ah, tem outro aqui. Outro patão aqui. Vem, patão. Vou fingir que eu vou passar reta. O cara vai tentar... Hoje não. Valeu, meu chapa. Ai, caraca. Ai, esse cara tá forte. Corri. Corri mesmo. Falou. Falou. Como é, qual é? Só os patos. Valeu. Não. Eu caí errado. Ferrou. Ferrou. Eu caí embaixo. Essa não era a ideia. Tem dois caras ali em cima. Preciso subir. Não, 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 velho. É muito difícil isso, mano. Mano, é tipo, tudo é pato, velho. Tipo, não dá pra diferenciar às vezes os jogadores de, tipo, dos blocos, tá ligado, mano? Isso, 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 isso complica o cara, isso dificulta a vida do cara, velho. E é complicado, velho. Pera, deixa eu colocar aqui certinho. Foguete, snowball vai pra cima. Pega só as paradas que importam. Iron. Beleza. Stone. Iron helmet. Tá, então a calça vai vir de dima. Ah, espada de iron. Que bosta, velho. Ok, ok. Tá. Ok. Eu tô, eu tô bem até, mas eu tenho, eu tenho, eu tenho, o bom é que eu tenho, tipo, uma armadura boa, até. Vem, 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 pau, vem pro pau. Não tanca, não tanca o pato, rapaz. Ninguém pega. Ninguém pega a nós. Bonde do pato. Recebi força 1 por 3 segundos. Ah, mas aí o que que o assassino faz? Só isso. Tá, não tem nada aqui nesse baú de pato. Só vai, ó. Beleza. Nossa, aqui ninguém pegou. Peguei um Golden Pato. Pera. Um Golden Pato. Deixa eu pegar esse arco só por precaução. Beleza. Peguei umas paradas boas aqui também. Tá. Peguei um regen, velho. Boa. Diamond Sword. Speed 2. Ó, tem o speed regen aqui. Qualquer coisa. Tá ligado? Só não peguei... Enderpeel, velho. A única bosta foi que eu não peguei Enderpeel. Aí, ó. O cara veio. Os caras que descaram são easy. São bobão. Ai, não. A espada do cara dá fogo. Ai, não. Não tô vendo nada. Vou ter ganhado de F5. Matei de F5. Boa. Não. Ferrou. Vai ser o combo de F5, moleque. Ai, não precisa mais. Boa. Boa. Nossa, que combo. Que combo, moleque. Que que foi isso, mano? E, bom, galera. Então, vamos pra último aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar a ultiminha aqui. Pra dar um tempo da horinha de vídeo e tal. E, mano, já tô irritado com esses patos, velho. Já quero logo tirar essa textura, mano. Quando é acabado. Quero me livrar disso e jogar meu Skywars tranquilo. Merda, daqui não preciso. Mano, ruim aqui, tipo, não dá pra diferenciar nada, tá ligado? Diamond Sword. Comida, comida. Não, ovo não quero. Beleza. Peitoral de diamante, não. Não, não foi peitoral de diamante, não. Beleza, mas foi capacete. Que é uma bosta, né? Mas, tudo bem. Eu acho que eu vou perder essa daqui, velho. É muito difícil de ganhar com essa textura, velho. Tipo, você confunde tudo. Literalmente tudo. Valeu. Nossa. O cara caiu igual um cocô. Nossa, se eu tivesse ovo, esse cara já tava morto. Mas, agora ele tá morto de verdade. Valeu, meu chapa. Esse dali tá lutando contra a vida. Já derrubei, falou. Caraca, moleque. Eu tô intenso, hein? Recebi força. Putz, bem que agora podia aparecer um cara aqui cheio das paradas, né? Pra eu matar e pegar tudo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Regen. E outra Regen. Boa. Regen é bom. Só os patinhos aqui. Tem um cara ali. Já vou jogar Regen, né? Vai que ele parte pra cima. Ah, ele já tá. Ele tá longe. Nada a ver. Então vem. Então vem, meu senhor. Ai. O cara tá largado. Não, não, não. Mano, o cara tava muito forte. Não tinha como. Mas, enfim, galera. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí se você gostou. E é nóis. Valeu, falou e tchau. Ai, mano. Não aguento mais. Eu vi pato. É pato, 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 pato. Cuec, cuec. Não aguento mais.